Música 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 Tchau, tchau. Música 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 Can't we sing like this? Mudo da ganché Batsin Gazzurro! Bang bang bang! Mudo da ganché Batsin Gazzurro! Batsin Gazzurro! Batsin Gazzurro! Que mi compadre se muere, no es por falta de cuidado' Debajo en la cama tiene su plata tiempo tan lâchaubo Se mi compadre se muere, não é por falta... Música